E eu queria saber se Ciro, que é um companheiro seu lá de Fortaleza, tem gente que gosta, que não, é uma opção para a terceira via e qual que é a sua opinião sobre Ciro Gomes? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, assim, do fundo do coração. Eu acho uma desumanidade a gente falar em campanha de 2022 agora. Falei pro Marinho. O povo tá precisando ainda de hospital, tá precisando de saúde, tem o desemprego altíssimo. Andando aqui por São Paulo, a gente vê fome, né, no Brasil inteiro. Então a gente ia antecipar que é o que muitos colegas estão fazendo. Concorda comigo? Já tô na campanha. O Ciro tá, o Lula tá, o Bolsonaro tá, tá todo mundo. Tá, isso tá errado, todos estão errados. Eu acho que esse momento era de união, mas é a tempestade perfeita. Tá, você tá perdendo. Essa é a tempestade. Mas todo mundo anda de moto agora junto. Tá fácil. Vamos virar poeira agora. Mas o momento de responsabilidade com o país era de reforma, reforma administrativa, reforma tributária e não fazer essa briga, né? Porque não dá mais. A confusão tá muito grande. Então eu acho que nesse momento a gente precisa ter serenidade pra fazer o nosso trabalho e procurar nessa CPI. E pelo menos deixar, como o Emílio colocou, um legado. Porque segundo especialistas, Deus que nos proteja disso, mas eles estão aí multiplicando a ideia de que virão outras pandemias no futuro. Bill Gates avisou. Então a gente precisa ter um legado, um aprendizado. É, isso aí também, sempre a gente ficou com esse medo, né? Uma hora é a água que vai acabar, outra hora é a fome, outra hora é a guerra fria. Sempre, sempre, sempre a gente tá semi-tranquilo. Nunca a gente tá tranquilo. O senador, o senhor falou na questão de que era hora de passar as reformas e tudo mais. Quem é que joga contra pra não passar as reformas? Que você vê lá no Senado, quem joga contra e por quê? Olha, essa sua pergunta é muito boa. Eu tô brincando. A palavra de jogar contra. Tem muito a ver esse momento, que ontem nós tivemos um jogo do Brasil contra a Venezuela. O que tinha de gente torcendo ali pela Venezuela, isso é brincadeira. Foi até emblemático, né? Porque muita gente que tá jogando contra defende aquela ditadura. Durma do pessoal. Foi dinheiro nosso pra lá, muito dinheiro nosso pra lá do povo brasileiro, pra financiar as mãos sujas de sangue. Então eu acho assim que, infelizmente, tem muita gente que torce contra, né? Por projeto de poder. Isso é que dói. Isso é que dói. Projeto de poder tá acima do Brasil. Então politizaram tudo. Essa CPI começou como uma CPI da cloroquina, agora foi CPI da Copa América semana passada, né? E você vai. Eu vejo que eles estão rodando em círculos, né? Não estão conseguindo... É a pauta, né? A pauta agora é quantos tinham no negócio de moto aí? É. Quantos tinham, né? Essa é a pauta. Como se tivesse tudo bem e o negócio era a moto. Então você vê cada coisa. Até a escolinha do professor Raimundo, eu não sei se vocês viram, esteve lá. Dando nota. O presidente dando nota pro senador. A sua pergunta foi 10. A sua foi zero. Pô, a que ponto nós chegamos? E o salário? A pergunta foi 10. Boa. Bom, em relação a essa agenda reformista, senador, você vê o próprio governo não fazendo tanta... Querendo gastar o capital político na véspera de uma eleição presidencial. Normalmente isso desgastaria com o funcionalismo público de modo geral e o presidente tem feito acenos aí pra certas corporações e fala que não vou mexer na situação de vocês antes de 22, tá certo? Aí eu queria te perguntar, na reforma tributária, a gente tem informações aqui que o Paulo Guedes teria ligado pro presidente do congresso, Rodrigo Pacheco, pra dizer que o Bolsonaro não vai fazer muita força pela reforma administrativa. A tributária, o Arthur Lira, extinguiu a comissão que ia apreciar o texto, voltou a estaca zero. Em que pé tá isso? Porque pela proposta que tá avançando, que se não me engano era a PEC 45, pelo menos é a ideal. Mas vai ser basicamente uma unificação dos impostos federais, não vai mexer no vespeiro que é a questão da guerra fiscal entre os estados, a substituição tributária que é o que realmente faz a diferença nessa equação tributária a nível nacional. Aí eu queria te perguntar, pra valer, sem vender sonhos e céu de brigadeiro aqui, com a bigorna da realidade, qual é a verdade, o que que tá acontecendo de fato? Primeiro lugar, no Senado a energia tá sendo praticamente toda consumida para a CPI, o que tira o foco, né? Então a gente chegou a discutir no ano passado, esse era o ano pra se fazer a reforma. É importante, você tem um trabalhador comum, por exemplo, passa cinco meses por ano trabalhando só pra pagar imposto. Esse é um negócio maluco no Brasil. E um empresário, uma pessoa que quer fazer o seu negócio, gerar emprego e tudo, pra abrir uma empresa é uma dificuldade. Pra fechar, então, isso não existe, né? Então, assim, eu acho que esse ano, que é uma véspera de eleição, é um ano que é a hora de a coisa avançar, porque no ano que vem não avança. Até abril do março do ano que vem. Então a gente vê muito populismo, o que é que atrapalha muito o país, né? Populismo. Aquela coisa, pra ganhar a eleição. Por isso que eu sou contra a reeleição. Totalmente contra. É um grande problema no Brasil, porque você começa o mandato querendo já pensar no próximo. O que é que você vai fazer? Então o que é que você vai se desgastar? Com o setor A, B ou C? Então muita gente não vota com a consciência por isso, né? Pra não prejudicar a sua reeleição. Acho que a reeleição precisa acabar.